Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução das questões de concurso. E vamos continuar com esse concurso FADENOR que aconteceu em 2019. Acredito que essa deve ser a terceira ou quarta questão que a gente está corrigindo deste concurso. Então perceba o quanto a física das radiações e a proteção radiológica está presente. E aqui no nosso canal a gente tem uma playlist aí de resoluções de questões, tanto de concursos quanto também do ENAD, se você quer saber questões mais profundas. E nessa questão de hoje a gente vai falar de proteção radiológica e especificamente de efeitos biológicos. Então se você quiser aprender sobre eles, vem comigo, me acompanhe nesse vídeo porque é uma questão relativamente simples. Então se você não está inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve e compartilha com seus amigos para que eles também tenham bastante conhecimento sobre a área. Então vamos lá, vamos falar sobre os efeitos prejudiciais da radiação ionizante e como esses efeitos podem ser divididos. O que eu quero aproveitar aqui é para te mostrar que é uma questão relativamente simples, mas que a gente pode obter conhecimento através dela. Então aqui nós vamos ver as alternativas e aí eu vou te explicar a definição dos dois termos corretos. Então vamos ver o primeiro aí, determinísticos e dinâmicos. Então nós sabemos que nós temos os efeitos determinísticos, só que ele colocou aí dinâmico, será que é determinístico e dinâmico? Então determinístico está correto, dinâmico não. Então essa é uma afirmativa que está errada. Então veja a importância, é relativamente simples a questão, mas algumas palavras nos levam muitas vezes a responder a alternativa errada. Tomem cuidado, quando a questão é muito simples, o nosso cérebro tende a querer responder de forma mais rápida e aí quando a gente volta e analisa, a gente percebe, nossa, por que eu não prestei mais atenção naquilo? Então vá com calma, analise, não tenha pressa de responder logo de primeira quando você conhece bem o assunto. Então vamos falar B, estáticos e determinísticos. Veja que determinístico apareceu de novo, mas estáticos não. E veja que a palavra muitas vezes é próxima da palavra correta. Então essa também está errada. Vamos para a próxima, estáticos e dinâmicos. Então a gente já viu que esses dois estão errados, tanto na A quanto na B. Então ele juntou as duas erradas e colocou na C. Vamos para a próxima. Estocástico e dinâmicos. Veja que agora apareceu o correto. Então a gente já sabe que é determinístico e o estocástico também. Então a resposta aí é correta, então essa está errada. Então a resposta é correta, então essa aqui acredito que todo mundo achou muito simples. Mas eu quero aproveitar esse vídeo para relembrar o que são os efeitos estocásticos e o que são os efeitos determinísticos. Então quando a gente fala de efeitos estocásticos, são aqueles efeitos que não tem um linear de dose, não tem um valor mínimo para acontecer. A partir do valor zero, conforme esse valor aumenta, nós aumentamos a probabilidade de ocorrência de um efeito. Então se a gente analisar o efeito estocástico, ele é um efeito que pode ocorrer em quem? Nos profissionais, naqueles que trabalham com as radiações e que ao longo da sua jornada recebem pequenas doses. Essas doses vão se acumulando. Na verdade não são as doses, os efeitos vão se acumulando ao longo do tempo. Então esse é um efeito que pode ocorrer com os profissionais das técnicas radiológicas ou aqueles profissionais que trabalham com as radiações. Já os efeitos determinísticos, olha o nome de determinar. Então o efeito determinístico é aquele que tem um linear de dose. O que significa linear? Ele existe um valor mínimo para ocorrer. A partir daquele valor mínimo, ocorre o efeito e esse efeito vai se tornando mais grave com o aumento da dose. Por exemplo, tem lá o eritema de pele. Existe um valor mínimo para causar o eritema de pele. Conforme a dose vai aumentando, esse efeito vai se tornando mais severo. Então esse é o efeito determinístico onde, com quem ele pode ocorrer. Por exemplo, em acidentes pode ocorrer. Vai ocorrer, dependendo da dose, o efeito determinístico. Em pacientes da radioterapia, dependendo das doses do caso, vai ocorrer o efeito determinístico. Porque essa dose linear, esse valor mínimo de dose, ele vai muitas vezes ocorrer. Percebeu, então? Então a partir de uma questão simples, a gente relembra aqui a definição desses dois efeitos. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui já o seu joinha e compartilha com seus amigos. E aproveita e se inscreve aqui nesse canal. E eu vejo você no próximo vídeo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aqui abaixo.